Eu ainda tô meio desnorteada Morta estou! E vai sair um cachorro quente com purê Oi gurias, bom dia, tudo bem? Eu ainda tô meio desnorteada porque hoje acordei mais cedo do que o normal Tô acordando pra ir fazer exame de sangue O Bruno ainda tá dormindo, isso é algo inédito Porque ele sempre acorda antes do que eu Então tô até estranhando eu acordar e deixar o Bruno na cama Isso nunca acontece na vida Então gente, agora eu vou gravar vlog pra vocês no dia de hoje Mostrar pra vocês a minha rotina hoje Eu vou começar fazendo exame por causa da dermatologista Que eu tô vendo sobre a minha queda de cabelo Então eu vou levar vocês comigo Espero muito que gostem do vídeo de hoje, do vlog de hoje Se inscreva no canal, ative o sininho e bora comigo! Gente, eu botei a primeira roupa que eu vi na frente Hoje tá super calor, já amanhece assim, com o sol estalando né Coloquei esse vestidinho, essa rasteirinha Nem passei a maquiagem porque eu tenho que gravar vídeo depois Então eu vou me arrumar quando eu voltar Vou assim na cara e na coragem, assustando todo mundo Tô falando baixo porque o Bruno tá dormindo Bora lá! Ai gente, lá vamos nós Deu, eu só não gosto de ver o furo Depois vai, ó Desculpa aí quem tem agonia, né, de ver a agulha Eu nem olho, eu olho pra câmera É muito prático esse negócio, gente, ó Já cheguei em casa, estou fazendo um café da manhã pra mim agora Mas assim, eu tô com fome Mas eu não tô afim de comer, sabe? Quando você tá assim, não sei Eu tô, eu quero comer, mas eu não tô afim de comer E acho que é o calor, sabe? Tá calor, então no calor a gente fica mais assim De não querer comer, fica mais indisposta e tal, sabe? Mas tô fazendo um pãozinho pra mim na frigideira Vou mostrar pra vocês Olha só, tô fazendo um pãozinho aqui com queijo Então vou esperar derreter o queijo, né? E depois eu viro Como essa frigideira lá não gruda É bom porque o queijo fica bem derretidinho Se der certo, depois eu mostro pra vocês Porque eu também nunca fiz, mas vamos ver Aí, gente, deu certo Era isso que eu queria, ó O pãozinho torradinho E o queijo derretido e tostado embaixo Como aquela frigideira não gruda Fica uma delícia, gente Não faço isso em frigideira que não é antiaderente Senão vocês não vão conseguir tirar o queijo Mas ó, fica delicinha, gente Bem tostado E como sempre tem alguém aqui esperando pelo papá do dia, né? Minha princesa E agora nós temos um closet para arrumar juntas Gente Temos um closet para a gente arrumar juntas Tenho que gravar vários vídeos para vocês De recebidos, inclusive Aqui é recebidos Lá é tudo recebidos Preciso gravar para vocês Para eu poder tirar das caixas E guardar nas gavetas, nas coisas, né? Aqui também, tudo recebidos Mas isso daqui eu já gravei É só guardar nas gavetas e nos lugares Mas eu vou gravar um vídeo à parte Que eu sei que vocês amam assistir Eu organizando esse closet, né? Vocês gostam de um lerê-lerê aí Enquanto vocês estão no bem-bão do sofá Assistindo meus vídeos Eu tô o quê? Trabalhando Então eu vou gravar um vídeo à parte Que vai, depois desse vlog, vai ao ar E aí vocês vão conferir toda a arrumação do closet Tá bom? Então no próximo take Se Deus quiser Vocês verão esse closet arrumado Gente, eu tava gravando Organização do closet Que inclusive é o próximo vídeo Que vai ao ar aqui pra vocês Eu quase esqueci De mostrar o meu almoço Que é restê de ontem, né? Vocês viram que teve receita de fricassê Que eu fiz ontem Gente, eu tô muito gravadeira Gravei ontem, hoje Vai ter muitos vídeos por aí Então vocês se espertem E já ativem o sininho desse canal E olha só Oi É fome isso, viu, gente? Eu fiz o Bruno esperar fazer arroz pra mim E eu servi toda a mesa Eu pensei Não tem arroz Eu vou fazer arroz Aí ele teve que esperar, coitado Mas ó, tem fricassê e eu tenho arroz O Bruno come só o fricassê E a pélula? Hum? Ó Restê de ontem Mas que deve estar uma delícia Porque, gente, arrasei nesse fricassê Arrasei Então agora eu vou comer e depois voltar a arrumar aquele closet Porque a gente não terminou ainda E o cenário que eu montei aqui pra fotografar esse fotolivro lindo Gente, olha que graça Dessa cliente, ela escolheu com caixa, ó Então aqui é o fotolivro Tá vendo? O álbum lindo, ó Da Laço de Vento Eu sempre falo aqui nos stories Não, a louca No YouTube Mas sempre tem gente nova Então se vocês ainda não sabem Eu tenho uma empresa que é a Laço de Vento Vou deixar o Insta aqui pra vocês Que eu faço álbuns de fotos Eu faço caixas Fotolivros Olha que lindo Ela escolheu preto atrás Olha Laço de Vento E aí ela escolheu assim A caixa da mesma estampa, né Da mesma foto da capa E aí, ó Fotos lindas de uma gestação E agora eu vou fotografar pra postar pra vocês Lá no Insta da Laço Gente, nem acredito que consegui terminar Essa mala Aquela preta que tava aqui no chão E também terminei essa mala Ô Glória Tô gravando tudo pra vocês Tive que dar um pause Tava ali em reunião com o Bruno Agora voltei E vou continuar terminando aqui Continuar gravando o outro vídeo, gente Mas não esqueci de vocês, tá bom? É porque hoje realmente Praticamente o dia foi arrumando esse closet Gente, tô quase terminando A função de hoje A lida de hoje Tô pegando o plástico bolha Aqui já vou levar pro correio Tem coisas pra levar aqui Coisas pra levar aqui E agora vou embrulhar aquele fotolivro Que eu tava fotografando Porque a gente vai levar pro correio daqui a pouco E aí eu sempre mando tudo muito, muito, muito bem embalado Com plástico bolha Na caixa Tudo certinho Morta estou Morta estou Terminei o closet Olha que orgulho Isso aqui é coisa pra levar pra baixo, né? Cesto de roupa e tudo Mas olha que orgulho Jesus, obrigada Sério Gravei tudo pra vocês Meu Deus, rezar pra essa câmera não cair daqui Gravei tudo pra vocês A organização do closet Eu achei que eu ia demorar só de manhã pra arrumar Claro que eu fiz outras coisas, como eu falei Tava em reunião com o Bruno Ficamos quase uma hora conversando É muito legal, né? De você, às vezes, assim, trabalhar com o marido em casa Às vezes vocês precisam conversar sobre algum assunto Já senta, já resolve E, enfim, gente Vou tomar um banho Tô muito suada, fedida E preciso ir no correio ainda Porque eu tenho três caixas pra mandar pro correio Teria mais uma, mas eu ainda não finalizei a quarta caixa Então vou mandar três por enquanto Vou colocar a bateria da câmera a carregar Porque também tá no pau da Viola Com o tanto de vídeo que eu gravei hoje E olha só, queria conversar com vocês rapidinho Eu tô tentando postar o máximo de vídeos que eu consigo aqui no canal Na média de quatro Às vezes até cinco por semana A média é três, né? Vocês sabem que sempre tem vídeo Segunda, quarta e sexta Mas eu tô tentando postar pelo menos Gente, eu tô suando o bigode Tô tentando postar pelo menos Quatro vídeos por semana Mas, assim, tô dando a louca De talvez, em fevereiro, a gente fazer um tummy todo dia O que vocês acham? Tenho que me planejar pra isso? Tenho que pensar tudo com calma Porque é muito conteúdo que eu tenho que gravar e deixar pronto pra vocês Porque não são todos os dias que eu consigo gravar vídeo E não são todos os dias que a minha editora linda, a Camila Consegue editar os vídeos pra mim Então tem muita coisa que a gente já precisa deixar pronto, né? Mas eu acho que se eu conseguir fazer um tummy todo dia em fevereiro Vai ser muito especial E eu conto com vocês aqui Então me deixa aqui nos comentários Que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal E não escreve só, tipo, ai, quero vlog Ou quero faxina, que eu sei que vocês gostam Mas, assim, dê uma ideia legal, sabe? Ai, faxina pelo banheiro Faxina pela suíte Faxina na dispensa, sabe? Porque eu quero trazer um conteúdo bem diversificado pra vocês Bem legal Quero trazer vlog também Mas, assim, quero trazer outros conteúdos Quero trazer conteúdo de beleza Que eu sei que vocês adoram também Maquiagem, produtinhos, skin care recebidos Testando produto novo Então, assim, eu quero realmente trazer um monte de conteúdo bem legal pra vocês Mas eu preciso que vocês estejam aqui comigo Que vocês me ajudem dando like Que vocês, principalmente, mente, mente, mente Se inscrevam no canal E ative o sininho Ative as notificações pra vocês receberem os vídeos Porque senão, não vai adiantar Eu gravar que nem uma louca Editar que nem uma louca E não ter a audiência de vocês Não ter as visualizações Então eu conto muito com vocês Pra gente ter aí um tummy todo dia em fevereiro O que vocês acham? Será? E aí é sábado e domingo, hein, gente? É todo dia Esse ano, fevereiro, vai ter 28 dias Então teremos 28 vídeos novos no mês Vocês topam? Me diga se sim E dá sua ideia, sua dica de vídeo aqui embaixo Agora eu vou tomar banho e me refrescar Porque a noite ainda tem jogo O Bruno quer ver jogo Ele quer comer cachorro quente A gente tem que ir no mercado Então, assim, ainda temos um trabalhinho pela frente Mas depois que eu tomar um banho Serei outra pessoa Gente, chegamos em casa E vai sair um cachorro quente com purê aqui, hein? Coisas de Bruno, né? Já tem a receita aqui no canal, hein? Está pronto o nosso cachorro quente Batata palha Purê de batata lá atrás Molhinhos aqui E bora comer, gente Eu tô morrendo de fome E aí hoje a gente decidiu fazer um lanchinho assim Delícia, hein? Gente, já estamos na cama Vou finalizar o vlog pra vocês Tem uma pessoa que está chateadíssima Porque o time dele estava perdendo no jogo Não quis mais terminar de assistir E veio deitar Então, tá bom A gente não assiste jogo e vem deitar Gente, vou finalizar o vlog aqui Espero que tenham gostado de acompanhar o meu dia Como eu falei, tô postando vários vídeos aqui no YouTube E se vocês quiserem me acompanhar Se inscreve no canal e ativa o sininho Tá bom, gente? Me segue no Insta Que eu tô sempre papeando com vocês por lá também Super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau!